Fala pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão. Hoje pessoal, quero trazer pra vocês um vídeo bem rapidinho, mostrando todos os carros que tem disponível no Need for Speed The Run. Agora a minha versão é a Limited Edition, então mano, tem carro pra caramba pra vocês verem que não apareceu na série, beleza? Pessoal, não esquece de deixar o like que é muito importante pro vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fico aí com o vídeo mostrando todos os carros pra vocês, beleza? Vamos lá. Look at me E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no